Topei o bomb já, eu sei lá Ah mano pega esse Thermite Levanta, levanta É, Freezer já entrou no bomb, dois Freezer Dois Freezer Boa Espira cara, espera um pouco, respira Espira um pouco, respira Freezer é o último, ping 5 Ping 2, avançando Tira cara, apareceu na porta Estoura o bomb Estoura o bomb Tira cara 7 kills Aí ó, 7 e 0 Dessa vez ele não pinou, fez grip Caralho Tu foi de mira?